Então pessoal, voltando aqui com a sériezinha de acender a torre da perdição. Começando aqui no estágio 41. Vamos tirar o timezinho free play aqui porque ele demora muito, mas eu vou utilizar ele eventualmente só pra mostrar que é possível depois. Big 1 e Netril. O time que a gente estava utilizando anteriormente que é bem fácil de fazer, ele acaba sendo efetivo, mas ele demora mais que o dobro do tempo, né? Principalmente porque ele não tem diminuir defesa e enfraquecer. Se você conseguir encaixar ou diminuir defesa no time, tem que ser uma War Maiden com um set de stun. É uma boa opção pra cortar o tempo que demora pra você terminar o estágio. Esse estágio aqui não tem campeões problemáticos. Só esse quebra pedra aqui, se ele jogar ele vai provocar todo mundo, mas mesmo assim, nada que causaria preocupações. Torme utilizando a habilidade dele de resetar o tempo de espera é bem útil em certas situações. Só que como tem vários pré-requisitos, acaba sendo um pouco difícil você ativar essa habilidade especial dele. Wave bem tranquilinha. Wave bem tranquilinha. Com certeza o time free to play passaria aqui e só demoraria mais, entre 4 e 6 minutos. 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. 42 minutos. Colocar a lead aqui, só pela demonstração. So. 100 minutos. 12 minutos. 1. 1. 2. 2. 3. 8. 5. 5. Nenhum inimigo está conseguindo jogar Então o time está fazendo o que ele Foi feito para fazer De forma excelente O ânico Campeão nessa wave que pode Causar algum problema é o Turvold Porque ele pode Matar um dos nossos campeões Com um hit só Por isso é sempre bom Encaixar algum campeão com capacidade de reviver Lembrando que a Lidia revive mas o reviver dela é bem estacional E não dá para contar com o reviver dela na maioria das situações O reviver dela precisa que um inimigo tente reviver algum aliado Então ela vai bloquear Essa tentativa e se tiver algum campeão morto no nosso time Aí sim ela revive Essa fase aqui é um pouco chata porque tem campeões que refletem dano Isso pode levar nossos campeões a se auto-suicidarem Com o próprio dano Nesse caso aqui Talvez a Iseal Seja uma melhor escolha que a Arbitro Ela lida um pouco melhor com a cura passiva dela Esse Big 1 já quase morreu E aí Música O Big One morreu Vamos ver, a Arbitra já tem o Reviver aqui Então tranquilo A gente pode usar a habilidade do Tormen Para roubar os benefícios Então, esse é um estágio Que provavelmente um time mais frágil Vai ter dificuldade para passar Precisaria de cura, set regeneração Sete suga vida Sete mortal, tudo ajudaria Música 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 Nessa fase a gente acabou nem precisando Da cura da cura da Iseal Música Música Mas existem fases que a Arbitra Sozinha não dá conta de deixar o time vivo Música 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 4 minutos Demoraria bem mais com Um time sem diminuir defesa Porque essa wave tinha bastante campeões Com muita vida, né Música 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 Outra ronda com Outra fase da torre Com esse tema de Refletir o dano Porque esses Escargs Anciões Eles refletem o dano Mas nada que se preocupar Música 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 A não ser que você não tenha nenhum tipo de cura Ou reviver no time Daí Esse tipo de estágio se torna um problema Mesmo que você Consiga bloquear os turnos dos inimigos Completamente Sem cura Ou sem reviver Música Música Os campeões acabam morrendo Música 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 Aqui a gente tem essas xamãs celestes Que elas tem uma cura bem chata Música Música Tentar focar nelas Para matar primeiro Música Música Engraçado que a gente tem comuns aqui no meio Dois incomuns Estão aí só para ocupar lugar Música Música Redução de cura 100% Em alguns estágios Dá para Se utilizar Música Mas eu Pessoalmente Não utilizo Essa estratégia Música Música Aqui a gente tem uma chama celeste só Focamos ela primeiro Porque senão A fase não anda Lembrando que a cura dela é passiva Então mesmo que a gente Atordoe Congele Ou provoque Ela vai curar do mesmo jeito O único jeito de atrasar um pouco a cura dela é Diminuir o medidor de turnos Música Diminuir o medidor de turnos Para a próxima vamos ver como o timezinho free to play se sai Vamos ver se a dificuldade aumentou ao ponto que a gente não consegue mais passar Qual era mesmo Drexler Drexler e E SEAL A gente não tem nenhum campeão aqui que apresenta perigo Mas tem campeões chatos A Madame CR é um campeão muito chato Porque ela vai atrasar bastante A partida Mas não vai fazer com que a gente tenha Risco de falha O negócio dela vai ser o atraso E agora vai ser o atraso A gente não tem nenhum campeão aqui que apresenta Se inscreva no canal Se inscreva no canal E atraso As vezes Que ele vai se inscreva no canal E atraso As vezes Se inscreva no canal E atraso Se inscreva no canal E atraso É, acabou o key Não foi suficiente, mas é porque tava no Automático Talvez jogando no manual Isso aqui não seja um problema, vamos testar Tchau Tchau Realmente esse estágio aqui Pra esse time tá sendo Um muro, né Talvez aqui já Seja o limite de um time Com esse potencial Aí a gente teria que Ou colocar mais controle Principalmente o Razin ali, né O Razin Não tá ajudando muito aquele time Questão de controle Trocar por algo melhor Daí eu acho que Seria possível avançar mais Só trocando o Razin Daí depende do que Cada um vai ter na conta, né A gente vê a diferença gritante Demorou nem um minuto Pra passar no Automático Enquanto o outro time sofreu Daí eu acho que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto